Tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui rapidinho para deixar minha mensagem de final de ano. E eu queria dizer o seguinte, que não importa se chegou o final do ano e você não realizou todos aqueles sonhos que você tinha desde lá do começo do ano, desde lá de janeiro, não importa se chegou o final do ano e você não comprou um tênis novo, uma roupa nova, se você não trocou de carro ou até mesmo conseguiu quitar o financiamento dele. Não deixe essa pressão, essa pressão social de final de ano deixar você triste. Quem disse que essa época tem que ser tudo perfeito? Que você tem que ter dinheiro no bolso, que você tem que dar presentes caros, que você tem que viajar, que você tem que ostentar. Quem falou que tem que ser assim? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Quem disse que tem que ser assim nessa época do ano? Que tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser maravilhoso, tudo tem que ser do jeito que a gente planejou. O que realmente importa nessa época do ano é você chegar em casa e você encontrar ali o seu pai com saúde, a sua mãe com saúde, o seu irmão, a sua irmã, a sua família. estar perto das pessoas que você gosta, isso é o que importa nessa época do ano. Isso é o que realmente vale a pena. Então, se esse ano as coisas não saíram como vocês imaginavam, Deus está aí colocando mais 365 dias na sua vida para você fazer acontecer, para você corrigir seus erros, para você ir atrás dos seus sonhos e ter um 2018 próspero, 2018 de muitas realizações. É isso que eu quero para mim e é isso que eu quero para todos vocês, meus amigos, colegas, familiares, clientes. Eu queria desejar para vocês um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, que em 2018 a gente possa estar aí junto, firme e forte, construindo boas relações. Que você aproveite a sua família, aproveite esse momento para refletir, para ver o que vocês têm de errado para corrigir, mas também levar para 2018 o que vocês fizeram de bom e que 2018 seja um ano melhor para todos nós. Feito, pessoal. Essa é a mensagem. Obrigado. Obrigado.